A Anatel, aos olhos do senhor, é uma agência popular? Ela hoje cumpre aquilo que a população deseja e espera dela? Eu acho que nós temos muito o que fazer ainda, né, para se tornar uma agência mais conhecida. É evidente que como o serviço de telecom é um serviço hoje de massa, massificado, a população também é um grande fiscalizador dos serviços, né, nós recebemos muitas reclamações contra serviços públicos, né, a questão de orelhões, a questão do tratamento também das empresas móveis. Eu acho que nós precisamos ir ampliando essa maior transparência, nós estamos tentando já em janeiro começar a transmitir via internet, que eu acho que é o mais importante, para mostrar as decisões do Conselho. E nós fizemos na última semana um evento em Porto Alegre, onde eu levei todo o pessoal do CEDUS, que é o Comitê de Defesa do Usuário, mas todos os conselheiros da Anatel para fazer uma avaliação de que maneira nós entendemos o Fórum Alô Brasil. Eu acho que nós vamos precisar fazer uma reformulação para melhorar essa relação, e aí essa relação do Fórum no Alô Brasil, que foi ainda criada pelo embaixador Sandenberg, ele vai passar por uma avaliação para ver qual é o mecanismo melhor de relacionamento com os órgãos de defesa do consumidor. Eu acho que essa é uma tarefa que nós temos o ano que vem. O Zerboni, que assumiu o CEDUSTE, está imbuído nisso, junto com a Associação de Relação de Usuários, de criar uma nova metodologia de trabalho em relação a essa questão. E eu acho que a Anatel tem que ir trabalhando na maior transparência de suas decisões. Eu acho que a transmissão via internet vai atender o do maior de cidadãos. Mas isso ainda não resolve por completa a questão. Nós estamos tentando entrar no Twitter também, começar a fazer uma interação maior, uma página mais dinâmica, onde o cidadão entra e faz as suas reclamações, e aprofundar esse laço de discussão. Inclusive, nós temos uma ideia que o CNJ já propôs, que ele vai passar para a Anatel quais são as dez maiores reclamações de usuários na Justiça de Pequenas Causas. E a gente vai ver como é que a gente pode atuar para melhorar essa questão da relação com o usuário. O senhor vê, por exemplo, os órgãos de defesa do consumidor antagônicos da Anatel ou parceiros da Anatel? Eu acho que não são antagônicos. Eles têm as posições que eles trabalham. Evidentemente que tem, às vezes, algumas posições dos órgãos de defesa do consumidor, às vezes não conseguem compreender bem. Por exemplo, no caso do mercado de TV a cabo, naquela consulta pública, dois órgãos de defesa do consumidor se possuem contra a abertura do mercado de TV a cabo. Quer dizer, uma coisa até irônica do ponto de vista de que a abertura do mercado vai favorecer o consumidor. Eu acho que não. Eu acho que os órgãos de defesa do consumidor, no geral, eu acho que os órgãos de defesa do consumidor têm um papel importante de trabalhar junto com a Anatel, no sentido de a gente melhorar o processo de fiscalização. Mas o mais fundamental é que nós consigamos, a Anatel conseguiria dar efetividade muito mais importante para a Anatel, na minha opinião, ao invés de multar as empresas, de fazer a solução do problema. Eu acho que a resolução do problema é o fator mais importante. E, nesse sentido, os órgãos de defesa do consumidor atuam nesse sentido de melhorar essa relação e a percepção da Anatel de como é que está a avaliação dos serviços em relação à Telecom. A Anatel, durante muitos anos, viveu com aquela imagem de que era um órgão independente do governo. E, depois, passado o tempo, acho que a própria agência caiu na real e viu que não é tanto assim essa independência. O senhor, quando assumiu a presidência, como é que o senhor vê a agência? O senhor vê uma agência preparada para realmente enfrentar os desafios que vêm pela frente? O senhor acha que a agência tem pessoal qualificado ou precisa de qualificação? Qual é o retrato que o senhor faz hoje da Anatel? Olha, eu acho que a agência, ela hoje precisa de algumas alterações. Eu acho que a agência é muito verticalizada do ponto de vista dos serviços, né? E, hoje, a convergência mostra que nós precisamos fazer essa reestruturação. E essa reestruturação que já está no Conselho do Marcelo Bechara, eu acredito muito que ele vai conseguir fazer uma proposta de melhorar essa verticalização, essa separação de superintendência por serviços, que eu acho que isso é um problema. Hoje, né? Porque nós tratamos sempre de medidas conjuntas e com a aprovação da Lei 12.485, que é a lei que abriu o mercado de TV para novas empresas, novos players no mercado, mostra que a Anatel precisa repensar a sua estrutura. Em relação à questão do governo, eu acho que a Anatel, hoje, ela tem um interesse comum de convergência com o governo. Mas, evidentemente, todos os conselheiros são independentes, podem fazer seus votos da maneira como entende, a própria superintendência também trabalha assim. Mas, evidente que todos nós, hoje, queremos avançar na banda larga, melhorar os serviços. Eu acho que esse é o trabalho da agência. Então, existe uma convergência hoje. Eu acho que, também, no passado, devia haver essa convergência. Não sei se não tem essa avaliação. Mas, uma convergência maior de interesses e objetivos em relação à política pública como um todo. Então, eu acho que isso é muito importante, essa articulação com o governo. Eu acho que é fundamental, inclusive, porque o governo é o responsável pelas políticas públicas. A agência é a executora de parte dessas políticas públicas. E, em outras decisões, a agência sempre está atuando com independência. Não é uma agência, diríamos assim, é uma não submissão. Mas, na verdade, é um trabalho em conjunto com o governo. Não tem porquê, se a agência trabalhar em descompasso com o governo. Eu acho que não vejo muito essa questão, não. Em relação ao quadro, eu acho que a Anatel tem bons quadros. Eu acho que tem excelentes quadros, bons funcionários. E eu acho que o que nós precisamos fazer, na verdade, é modificar um pouco a estruturação da Anatel hoje. Eu acho que essa proposta de estruturação é muito importante para a agência. O que o senhor vê assim como falha logo de cara, que seja visível? Olha, eu acho que nós precisamos avançar na digitalização de processos, porque está tomando muito tempo da Anatel o volume de papéis que nós temos na agência. Isso vai depender de investimento, evidentemente. Mas eu acho que dá para começar com os processos a partir de agora. Já tivemos, já pedi para o meu chefe de gabinete conversar com o STJ, com o SCDJ. Parece que eles já têm tecnologia para fazer esse processo de digitalização. Instituir assinatura eletrônica. Quer dizer, eu mesmo, como presidente, perco um tempo razoável em ficar assinando papel, em vez de debater outras questões. Então, acho que essas mudanças são importantes. E acho que a mudança fundamental é pensar numa estruturação da agência com superintendências mais horizontais, ou seja, que cuide do serviço de telecom hoje numa visão de convergência que está acontecendo hoje, né? Em vez de ser superintendência de serviço público, privado, universalização. Acho que criar uma condição de ter... Evidentemente que eu não sei nem quantas superintendentes vai ser... Marcelo vai propor, como é que nós vamos trabalhar em relação a...